Murilo Azevedo, MC Amaral, Vivo no Mundo São Bento, Fogo na Bomba é nóis, tamo juntos, tá ligado? Esse é tipo como. A contenção na favela é de noite, noite e dia, sempre atento na viela. No rádio nós comunicaciona o vapor na responsa, que alerta na vigia. Se eles brotam dá um salve e avisa lá pra cima, que se os coxas subir, nós vai sumir no morro. Hoje nóis da fuga, hoje nóis da fuga, hoje nóis da fuga, amanhã é fuga de novo. Hoje nóis da fuga, amanhã é fuga de novo, estoura os fogos na favela, destrava, solta os pipoca e vai. Hoje nóis da fuga, amanhã é fuga de novo, hoje nóis da fuga, é o bloco criminoso, hein? E aí Murilo, vai! Mizuno, porche no pé, acordate, ouro maciço, nós que tá parando tudo. Renda nós um tupo os bico, piamo aqui pesado pra fumar um baseado. A meia nóis da da doze, tá vendendo pra caralho. Se tem flecha, nós é esposo, se tem pião, nós é traca, se tem resumo, é close. Se tem nave é importada, se tem piranha na rede, nós é xugri pra salvar. Nóis que tá parando tudo, em todas as quebradas. Nóis que tá causando vulgo, em todas as quebradas. Oi! E a gata diz que o corte tá forte, que na ciroca tem que tacar cinco. Enquanto eu preparo a blanche, pateava aquele verticulo. O semblante do vagabundo, deixou ela ganhar na maldade. Que aqui é nóis que joga sujo, enquanto as gatonas já brotam na laje. Respeita nóis, maluco, vai! De onde eu venho não tem fraude, pra as mina nóis é luxo. Tipo o Felps, nada na vontade. Ela me viu, sorriu, se abriu porque viu que eu sou foda. Fez picio, né? Forte abraço, que o gordão tá de volta. Fez picio, né? Forte abraço, e olha essa, olha essa. Os menor aqui na quebrada é chefe de hornete, eles coletam a favela. A maioria aqui nem usa caps e os canaventul logo acelera. No mundo é um maloqueiro sem juiz, que transmite sempre a visão certa. Correto que o beck é nosso vício, combustível pro nosso sucesso. Quem entende, sabe o que eu digo, nós é monstro e ela se interessa. Por isso esses caras tá fudido, porque eu acabei de entrar na cena. Pau no cu desses que se diz amigo, tô de boa, causa no problema. Amaral virou o terror desses bicos, que fala muito e não faz nada a lenda. Mas não nasceu pra ser... Isso não nasceu pra ser... Quer beber? Chama eu. Embrasar? Chama eu. Cineminha, chama eu. Amozinho, chama eu. Pra ficar doidão, me chama. Se for pra casa, fudeu. Quer beber? Chama eu. Embrasar? Chama eu. Cineminha, chama eu. Amozinho, chama eu. Pra ficar doidão, me chama. Se for pra casa, fudeu. Vai, deixa eu te explicar como é que a banda toca. Vai, gosto muito de mulher, mas amo a liberdade. O carinho é bom, mas muito me sufoca. Vai, sou boêmio e o desapego de mim faz parte. Manda pra elas. Quer beber? Chama eu. Embrasar? Chama eu. Cineminha, chama eu. Amozinho, chama eu. Pra ficar doidão, me chama. Se for pra casa, fudeu.